Olá, amigos sorveteiros! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Sorvecast. A gente aqui da Polar já estava morrendo de saudade de ter esse momento aqui com vocês, esse bate-papo incrível, que a gente sempre traz um conteúdo diversificado para vocês. E hoje, prestigiando esse momento, a gente tem o André Franco, que é gerente comercial da QR. É uma honra para nós da Polar ter a presença dele aqui hoje. E também o nosso gerente comercial da Polar, que muitos de vocês já conhecem, o Leonardo de Barros. A honra é toda minha de estar aqui entre amigos e poder contribuir com muitas das experiências que nós vivemos juntos. Ah, legal! A gente fica feliz! E, aproveitando, já deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Essa é a oportunidade. Se você ainda não segue as redes sociais da Polar, aí no canto da tela tem o QR Code. Já começa a seguir para você ficar por dentro de todas as novidades, lançamentos, receitas, muito conteúdo informativo para você, amigo sorveteiro. E também para você ficar por dentro de quando será o nosso próximo episódio do Sorvecast. Bom, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a parceria da Polar com a QR, que são 25 anos de muita história boa. E nós vamos entrar um pouquinho também sobre tradição e inovação no mercado de sorvetes. Eu também acredito que muitos clientes conhecem o André, tanto de visitas quanto de eventos da Polar. Mas, mesmo assim, eu quero aproveitar essa oportunidade e pedir para o André contar um pouquinho para os nossos clientes quem é o André Franco. Quem é o André Franco? O André Franco é um engenheiro civil que, há 32 anos atrás, recebeu uma oportunidade de concorrer a uma vaga de engenheiro de vendas em uma empresa alimentícia. Eu acabei concorrendo com cerca de 8 a 10 engenheiros de alimentos e o dono da empresa acabou optando pela minha pessoa. E essa empresa era a Ciber. Nossa, que legal, André. É interessante que a maioria das pessoas que começam no mercado de sorvetes não era da área, né? Exato, exato. Ah, com certeza. E eu posso falar para vocês com total segurança que foi a melhor decisão da minha vida. Mesmo gostando bastante do cálculo de pontes de concreto, estrutura metálica, pontes, e aí... Sorvete é, para mim, a maior satisfação poder trabalhar e ter parceiros como vocês. Virou paixão, né? Virou paixão. Afaixonado por sorvete como a gente. Legal. Sim. Legal. Você já falou aí, já pegou o gancho aí da segunda pergunta que eu ia te fazer, que é como começou a sua história com sorvete. Então, o André. Quem é o André? É um pai? É casado? Conta um pouquinho da sua vida para a gente, para a gente conhecer nas entrelinhas, assim. Para quem não te conhece mesmo. O André é uma pessoa muito simples, tá? É apaixonado pela família, pelos colegas de trabalho, pelos clientes. Eu sou casado. Eu tenho dois filhos, a Isabela de 24 e o Henrique de 11, tá? Que são meus amores e, ao longo dos anos, o que eu acho que a gente conseguiu fazer é tentar tornar o ambiente de trabalho, bem como o relacionamento com os clientes, ser como uma família, tá? E essa forma de tratativa, eu acho que foi a que tem dado certo nesses últimos anos. Que legal. E a gente tem essa essência também, o quanto é importante a gente fortalecer o relacionamento como família, né? A gente brinca lá na Polar que a gente é uma família. A gente olha a equipe da QR sempre muito presente em tudo. É uma das nossas maiores parcerias. O André é um amigo, né? Eu vejo dos nossos diretores, do Ricardo, do Maurício, de toda a equipe. A gente tem um carinho muito grande pela pessoa do André. Então, realmente, como eu falei no início, é uma honra ter ele aqui. E é gostoso, né? A gente ter esse ambiente leve, né, Léo? Exato. O André é da família mesmo. E como toda família tem coisas boas, a gente tem discussões boas, repercussões. Mas, no final, a gente sempre se abraça e a gente sempre está junto, né? Com certeza. Isso é importante. Legal. E agora, falando um pouquinho sobre a parceria da Polar e da QR. Como a parceria entre a Polar e a QR contribuiu para a inovação no mercado de sorvetes ao longo desses 25 anos? Olha, antes de entrar nesse detalhe, eu gostaria de falar como nós começamos, tá? No final de 98, começo de 99, eu e o gerente, o diretor comercial da QR, o Nilson Barufati, viemos aqui em Piracicaba conversar com o Ocado e com o Maurício, onde nós trilhamos os primeiros passos. Eu lembro que quando eu desci a escada, conversando com eles, e nós entramos no carro do Nilson, eu falei, gente, está aqui nascendo o nosso primeiro parceiro distribuidor e a gente tem muito por construir junto. Porque eu percebi naquele momento, conversando com eles, que as empresas tinham muito a ver, né? Tínhamos os mesmos objetivos, seriedade, intenção de parceria e de fazer com que o sorveteiro conseguisse evoluir ao longo dos anos. Agora, ao ponto de como a parceria conseguiu acrescentar no mercado de sorvete, a gente tem que lembrar de alguns pontos, né? Que no começo dos anos 2000, eu acho que vocês ainda não estavam no sorvete, a gente tinha algumas coisas, por exemplo, a gente visitava sorveteiros, via sorveteiros fazendo, usando colheres como medida, né? Sim. Ele tinha a colher grande, que era de emulsificante, a colher média de pó saborizante e a colher pequena de liga. Então, e eu lembro uma vez de ter visitado um cliente com um representante de Andretta, e nós perguntamos para a cliente, quanto que você usa de emulsificante? 10 gramas, eu falei, ah. Aí eu vi o tamanho da colher lá. Eu falei, ah, mas 10 gramas, tudo bem. Na hora que ela estava de costas, eu fui lá e pesei. As 10 gramas dela tinha 25 gramas, ou seja, por isso que ela comprava tanto emulsificante. Então, um desafio nosso também foi poder mostrar para os clientes que uma cauda balanceada é importante. Mesmo a gente vendendo menos produtos, né? Porque ela, ao invés de cada 10, ela ia economizar 6, ela conseguiria economizar e investir em mais coisas, tá? Legal. A gente, eu estou um pouco menos tempo, né, André? Estou uns 13, 14 anos aí no sorvete. Mas eu peguei um pouco dessa mudança de peso, né? Que a gente falava e ainda muitos clientes que eu visitava, que eu entrei como técnico no início, eles também faziam na colher. E eu acho que isso é um pouco tradicional, né? A gente vê a mãe, a avó fazendo e tudo é medido na colher. Só que é o que você falou. É importante a gente entender que qualquer grama a mais pode prejudicar e não melhorar. Ao contrário do que a gente vê a nossa mãe, a nossa avó fazendo, que, ah, vai colocar um pouquinho a mais e vai ficar melhor. No sorvete tem esse... Colocar um pouco mais de leite em pó. Exatamente. A gente pode estragar o sorvete, como o sorveteiro sabe. Mas, realmente, foi um momento complicado de mudança que parece ser simples fazer, mas não é tão simples, né? Uma revolução. Além disso, nós conseguimos lançar juntos no mercado os compostos lácteos, no começo dos anos 2000. E isso foi uma revolução para o mercado. Por quê? Nós tínhamos sorveteiros usando leite líquido, sorveteiro usando leite líquido e acrescentando leite em pó. E o mercado muito carente de padronização, de ter um fornecedor confiável. E nós iniciamos lançando essa linha de Care Relax, que hoje é a maior referência em sorveteria. Sendo que o mercado, que no começo tinha muitas dúvidas, hoje, praticamente 100% das indústrias de sorvete utilizam o produto devido a esse trabalho forte que nós fizemos ao longo dos anos. Legal. A gente teve a oportunidade de novo de estar na fábrica da Care semana passada, né? Você estava até junto. O quanto evoluiu, o quanto que a Care tem de know-how nesse produto, né? E a gente muitas vezes fala, e eu conversava também com os clientes, ainda converso, né? A importância da padronização do produto, isso que é o principal, né? O quanto de custo-benefício. A gente vê muito cliente que não acreditava muito no produto e hoje não abre mão porque a qualidade, o padrão, tudo... Isso, pra mim, é motivo de muita satisfação porque eu vejo sempre nos eventos nossos aí, tem, por exemplo, tem uns 3, 4 sorveteiros que sempre procuram e falam, olha, o que seria de mim sem o QR Lack 800? Modificou a minha vida e... Tem um sentimento de gratidão, né? Um sentimento de gratidão, falar, ó, isso é a melhor coisa. Eu não sei se eu gosto mais do QR Lack ou da minha esposa, tipo, vai até esse nível de colocação, mas a gente fica feliz por tanto trabalho que, junto, que nós fizemos, ter dado esse ótimo resultado. Eu lembro, até esses dias eu tava vendo algumas pessoas que ainda não tem tanto conhecimento de compostos, né? E se aventura falar um pouco dele, mas eu até faço uma analogia, algumas vezes com alguns clientes eu falei sobre isso, que o composto lácteo, né, André, a melhor forma do pessoal entender que foi essa revolução que você tá falando, é que a gente não dá leite integral pro nosso filho, a gente dá um composto lácteo, que é um Nã. Que é um Nã. Então, o composto lácteo... Milutre. Exatamente, o composto lácteo é feito exatamente pro mercado específico. O QR Lack foi desenvolvido, o QR Lack 800, o QR Creme, depois a gente tem novidades aí aparecendo também, que é o QR Creme Gold, enfim, são produtos específicos pro mercado de sorvete. Então, acho que o melhor entendimento sobre o composto tá aí. Eu acho que a virada de chave no nosso cliente foi entender que realmente é um produto até mais preparado pro sorvete do que propriamente o leite integral, que tem as suas oscilações, tem desvio de padrão e tudo mais, né? O quanto as pessoas geram preconceito, né, com a palavra composto lácteo, né? É, na verdade, eu acho que no início existia um preconceito, porque o pessoal chamava de leite modificado, né, André? É, aí o pessoal falava, ah, não existe vaca modificada. Exatamente, exatamente. Hoje eu acho que já tá muito mais claro, até porque se você olhar hoje, como eu falei, você der o leite pro filho, tá escrito composto lácteo, não leite integral. É, qualquer troca de gordura, por exemplo, trocar uma gordura, acrescentar um ômega 3, já vira um composto lácteo. Exatamente. Muito bacana, é bom até pra esclarecer, pra você que não usa a linha KERR LAC, ó, já começar a utilizar, trazer padronização, qualidade pra sua receita, se você precisar de qualquer suporte, tanto técnico, pode contar com a Polar, viu? Nós temos toda a linha de produtos da KERR pra você. Eu gostaria de... Desculpa. Fica tranquilo. É, de citar que, em termos de compostos lácteos, a KERR, ela acreditou e investiu muito nesse mercado, tá? Nós somos uma empresa de 52 anos, oriunda de uma cooperativa de agricultores lá da Irlanda, tá? E no Brasil, nós compramos duas fábricas que eram da Nestlé, uma em três corações, e o mercado ficou muito maior do que... A demanda cresceu a cada ano e, em 2016, nós compramos uma outra fábrica em Rialma, em Goiás. Então, investindo cada vez mais em produtividade, em qualidade, estendendo o produto para outros mercados, como panificação, como confeitaria, outras indústrias alimentícias, a ponto de hoje ser a referência de mercado. E vários concorrentes, por exemplo, quando apresentam produtos, você deve ter visto já, né? Ele vai falar, ó, esse produto aqui é igual que a Rilac 800, esse produto aqui você tira ou isso. Então, isso daí até é um motivo de satisfação enxergar que o trabalho foi bem feito, né? E que espelha os outros. E eu fico contente quando os concorrentes vão melhorando a qualidade do produto. Eu acho que a concorrência é o que faz a gente crescer. Sem concorrência, a gente acaba ficando, não sem motivação, mas sem aquela força que nos leva a fazer o melhor, né? Acaba acomodando, né? Acaba acomodando. Quais foram as mudanças mais significativas no mercado de sorvetes que vocês testemunharam? Ixi, André. André é uma ciclopédia, né? Não, não. Perguntamos certo. Olha, sinceramente, como eu disse para vocês, de 32 anos para cá, a gente viu muita mudança. Antigamente, por exemplo, o sorveteiro, ele vendia produtos na própria sorveteria ou através de carrinhos de picolé. E somente as grandes indústrias que conseguiam ter pontos de venda, né? Com a evolução do tempo, com a evolução, com a melhoria nos processos, maquinários, estabilizantes, os sorveteiros médios, até o pequeno sorveteiro, ele passou a ter condição de fabricar um bom produto e ter seus pontos de venda. Então, a gente fica muito feliz de acompanhar aqui um sorveteiro pequeno, assim, hoje o cara fala e fala assim para mim, ó, hoje eu tenho 50 pontos de venda, é um orgulho, eu criei minha família, a terceira geração está tomando conta do negócio. Então, foi importante que o mercado foi evoluindo e a gente, através das nossas ações em conjunto, eventos, visitas técnicas, visita à própria fábrica, a gente conseguiu contribuir para a profissionalização desse ramo de sorvete. Sendo que, nesse período, nós acompanhamos algumas ondas, né? Por exemplo, nos anos 2000, veio os bifês de sorvete, vocês lembram disso, que foi lançado lá no Rio Grande do Sul e chegou rapidamente aqui e aí agregou mais produtos para o nosso mercado. Por quê? Antigamente, na sorveteria, eu só colocava cobertura e fazia aqueles tradicionais vaca preta, ula-ula. E era vendido por bolas, né? E era vendido por bolas. Agora, a pessoa passa lá e coloca de tudo, né? Frutas, varegado, jujuba, calda quente, isso daí, na verdade, agregou mais valor ao produto e logo cresceu no Brasil inteiro, tá? E agora, nós estamos também com o crescimento expressivo nos últimos anos do açaí. Exato. Gigantesco, né? Gigantesco do açaí, também ligado à saudabilidade, a uma fruta brasileira, né? Que 99% produzida no Pará, onde hoje a gente tem que, praticamente, a maioria dos sorveteiros também fazem a produção do açaí. E isso... E vai para o mundo inteiro, né? Que vai para o mundo inteiro com muita qualidade. Queria lembrar você de deixar o seu like, se ainda você não deixou o seu like, de se inscrever no nosso canal. Lembrando que no cantinho da tela tem o QR Code. Começa a seguir a Polar nas redes sociais, para você aproveitar todo o conteúdo que a gente, diariamente, faz com muito carinho para você. Bacana essa questão da evolução, né? O quanto crescimento... Agora é muito rápido, né? Antes a gente via uma parcela de crescimento ao decorrer dos anos. O acesso está mais facilitado e automaticamente tudo vai mais rápido. Agora, em meses, a gente já vê novas tendências surgindo. Enfim, e a gente tem que estar sempre antenado para trazer para o nosso cliente. E eu acho que a questão da personalização do sorvete é incrível. Você ir numa sorveteria, montar o potinho do jeito que você quer, o tamanho que você quer, na porção. Enfim, não ter algo pronto. Isso é... Vou dar até um spoiler aqui. No próximo episódio, a gente tem a Laís. Sim. E ela vai falar bastante sobre um pouco da revolução que a gente está tendo agora no sorvete, né? Então, um spoiler para o próximo aí. Fiquem atentos que no próximo tem coisa boa. Tem coisa boa também. Com certeza. Então, não deixa de seguir a Polar aí nas redes sociais para você ficar sabendo também quando que vai ser esse episódio com a Laís. Agora, eu gostaria de perguntar de que forma as exigências dos consumidores mudaram e como isso influenciou suas estratégias. Como o Léo disse, e você muito bem aqui, nós acompanhamos esse processo de globalização. Uma época que eu trabalhava na Ciber, eu tinha que passar os pedidos. Ia no correio das cidades passar o fax para a empresa. Ou, se não, o cliente passava pedido e eu recebia no pager. E ligava no central, a central fala, ah, manda isso, 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 isso. Então, hoje a realidade é diferente, né? Hoje, quase todo mundo tem o seu celular, tem acesso à internet. E esse processo de globalização, de redes sociais, dificilmente alguém não tem rede social. Então, todo mundo teve acesso à informação. E o consumidor, tendo acesso à informação, ele se viu, vamos dizer, tentado a querer experimentar experiências novas, né? Novos sabores, novas tendências de mercado. E o desafio nosso aqui, tanto da QR quanto da Polar, foi tentar acompanhar essa evolução e sempre ter os lançamentos assertivos, tá? E muitas dessas soluções a gente tirou de dentro de casa. Porque a QR, que é uma das maiores indústrias de ingredientes alimentícios do mundo, tem muitas tecnologias dentro de casa. Por exemplo, é uma das maiores casas de aroma. Ela trouxe para o Brasil, por exemplo, a linha de estabilizantes Xerex, que foi produzida, originalmente desenvolvida na Holanda, tá? Então, muito do que nós lançamos no mercado foi também tirado do que a gente tinha dentro de casa. E muito também observado as particularidades das regiões aqui, né? Eu lembro que em 2002, eu fui na Itália e levei uma polpa de cupuaçu. O pessoal nem tinha ideia do que era cupuaçu. E aí, depois de quatro meses, eles vieram com um aroma que virou o ciberpó com o cupuaçu, que é super bem vendido até hoje. Então, ter acesso a tecnologias que a gente não tinha aqui e que veio a desenvolver, ajudou bastante na evolução de cada vez ter mais produtos em nosso portfólio e acompanhando, como você disse, Marcela, cada ano a exigência é maior, tá? É maior. E é legal que não é só conhecer as tendências, mas é conhecer o cliente, né? Saber como aplicar o produto no cliente, entender a necessidade dele. E eu acho fantástico a QR, porque em todo lugar que você vai tem alguma coisa da QR. Ela não é só uma das maiores empresas aí no segmento de sorvetes, mas quando a gente fala de alimentos, né, de forma geral, tá em tudo, né? Tem algum ingrediente ali que pertence à QR. Às vezes você olha, você pega, olha atrás do rótulo, você fala, onde é que é produzido isso? QR. Eu não sei o que tem, QR. Realmente, é muita tecnologia. Inclusive, tem algumas tecnologias que você até ajudou a trazer para o sorvete, né, André? Eu lembro que você estava conversando sobre Starcrem, por exemplo. Starcrem é um produto que foi aplicado ao sorvete, mas não era propriamente para o sorvete. Era originalmente de panificação, de confeitaria, para fazer massa de coxinha, assim. O top shunt é a mesma coisa. Aí, recentemente, a gente teve uma tecnologia, de novo, que a gente vai falar um pouco com a Laís depois, mas a tecnologia do Emutop, que é um produto que está fazendo um baita de sucesso, sustentável, saudável. Sim. Que está aí para... É uma novidade, é um negócio muito bom, já caiu no gosto de todo mundo que experimentou. E também era uma tecnologia de outro mercado, que a gente trouxe para o sorvete e encaixou perfeitamente bem. E essa sinergia é importante. Você que está lá dentro da QR consegue entender o mercado de sorvete e entender a tecnologia que a QR tem para trazer para o nosso mercado, né? Isso é importante. Legal. Com certeza. Obrigado. Eu acredito que também já tenha respondido um pouco, mas é sempre legal a gente enfatizar que às vezes fica algum ponto fora. Aqui está. Como vocês mantêm a qualidade e inovação nos produtos em um mercado tão competitivo? Olha, eu sempre falo para qualquer cliente que a gente visita, qualquer palestra, qualquer curso, que hoje você ter qualidade não é um diferencial, é uma necessidade de sobrevivência. Eu lembro que uma vez eu visitei um cliente lá em Cuiabá e chegou um sorveteiro lá falando olha, eu vou abrir uma indústria aqui para vender 10 picolés por 1 real, não sei o que e tal. Aí o cara falou, não, vamos conversar aqui. Chamou um técnico lá e explicou, não, gente, vamos produzir um produto melhor e tal, você vai conseguir vender 10 picolés por 2,50. E o cara se transformou numa indústria de sorvete bem considerável, porque no começo ele foi incentivado a buscar uma qualidade maior. E hoje, desde a pequena empresa indústria até a grande, ela tem acesso a fabricar um bom sorvete. Sim. Todos, nós temos, desde o sorveteiro artesanal que ele não pasteuriza até a grande indústria de sorvete, você, Léo, que visita muitos clientes, pode observar que você encontra muitos bons sorvetes. E cada vez mais. É, e para nós indústrias é um desafio cada vez atender essas mudanças, tá? E sempre tentando melhorar a qualidade, não esquecendo o custo-benefício. Uma outra coisa que eu sempre falo, às vezes o sorveteiro está muito preocupado com o concorrente dele, ele acha que o maior concorrente dele é a outra indústria ali. Eu acho que o maior concorrente está dentro dele mesmo, entendeu? Que se limita, que se priva, que só fica pensando no outro, em querer fazer, em copiar. Não, tenta fazer o melhor, gente. O desafio nosso é fazer o melhor. E o mercado está propício para isso. O mercado está propício. Eu fico contente que a concorrência também tem melhorado a qualidade dos produtos. Isso é muito bom para o mercado. Eu lembro de um amigo meu que ele foi passar, acho que a lua de mel, numa das cidades do litoral, que eu não vou citar, e foi tomar um sorvete com a esposa, não gostou, não estava bom. Aí no dia seguinte ele falou, vamos tomar um sorvete aqui. Eu falei, não, o sorvete da cidade não presta. Ou seja, uma impressão que ele teve, não. Já se ele tivesse gostado do primeiro, ele teria gostado, voltado na mesma e ter criado uma associação boa. Então, eu acho que o ramo, as indústrias de sorvete, elas precisam se unir cada vez mais. E cabe tanto à indústria quanto a vocês, que estão no contato direto, de mostrar como fazer bons produtos, como inovar, como... Eu acho que a QR é um exemplo desse negócio de qualidade, né? Porque a gente sabe que a gente não tem um produto mais barato, muito pelo contrário, porque como o produto está há 25 anos no mercado, tem conhecimento, tem toda uma experiência voltada nele, que os outros concorrentes tendem a ter um diferencial de preço, né? Mas até uma conversa de bastidor que eu tive na semana passada, na visita que a gente teve lá na fábrica de Três Corações, o Fábio Quintal, que é um representante nosso, foi muito tempo técnico também, trabalhou em gelateria. Ele até falou, Léo, cara, eu estava olhando os ingredientes lá nas matérias-primas e ele falou, cara, não tem como ser mais barato do que os outros, porque a qualidade da matéria-prima, ele começou a falar o nome de cada um dos fornecedores, porque ele entende muito de produtos, de aditivos. Muito capacitado. É, a quantidade de matéria-prima boa que tem no estoque da QR, não tem como sair um produto de qualidade questionável. Eu acho que esse exemplo da QR, que mantém esse padrão por muito tempo, é um exemplo que a gente pode levar para os nossos clientes, para que eles também tenham essa inspiração, né? A gente sempre preza por qualidade, por quê? Porque o preço não fideliza ninguém, a qualidade fideliza, você atravessa a cidade para tomar o sorvete se for preciso. E quantos cases de sucesso a gente sabe de indústrias aí que cresceram baseados... Na qualidade. Na qualidade, na excelência do serviço. Exatamente. Ao contrário, também tivemos muitos clientes que cresceram na qualidade, por algum momento se perdeu no meio do caminho porque precisava de custo, e foram caindo, 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 achando que era um mercado que estava ruim. Na verdade, é que a qualidade não era mais a mesma. O problema não era o mercado, o problema estava dentro de casa. Exatamente, que é o que você começou falando, né? Sim. Legal. Perfeito. E aí, tá gostando da conversa? A gente aqui tá adorando esse bate-papo e espero que você já tenha deixado o seu like, que você já tenha se inscrito no nosso canal. Não esquece de seguir a Polar nas redes sociais, olha aí no cantinho QR Code, porque você vai estar sempre participando desses momentos interativos com conversas boas, conteúdos enriquecedores para o seu negócio. Até ia falar, mas aproveitando para vocês deixarem sugestões e temas dos próximos podcasts aqui para a gente, que a gente tá abertos a ouvir aí o que vocês querem saber um pouquinho mais também do nosso mercado. Sim, deixa aí nos comentários qual que é a sua sugestão para o nosso próximo Survecast. Quem sabe você não vai ver esse tema sendo abordado aí e você vai acompanhar junto com a gente. Isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o papel da sustentabilidade nas decisões de negócios e de produtos na QR? Uma ótima pergunta. Essa é do momento, hein? Essa é do momento. Todo mundo tem ouvido falar e sabe o quanto o ser humano causou um impacto negativo no meio ambiente nas últimas três décadas. Desmatamento, aumento do furo do rombo da camada de ozônio, diminuição da disponibilidade de água potável. Nós nos víamos desafiados a contribuir com o meio ambiente e fazer com que as próximas gerações tivessem uma consciência melhor do que tido no passado, do que foi feito no passado. E nós direcionamos muitas das nossas ações olhando nesse pilar da sustentabilidade. Ao longo desses 26 anos de QR, a QR sempre tinha o slogan ingredientes, ideias, trazendo boas ideias e tal. Hoje, o slogan da QR é uma empresa de nutrição sustentável. Os últimos passos que nós tomamos, as últimas aquisições, os desenvolvimentos de produtos foram todos praticamente voltados para essa questão da sustentabilidade. onde nós temos um programa interno que chama Beyond the Horizon, onde nós pretendemos nutrir as nossas soluções, estarem presentes em 2 bilhões de pessoas ao longo do planeta. Então, é uma jornada onde nós estamos caminhando a passos largos, nos países onde nós atuamos, e trazendo tudo isso para o sorvete, fazendo alguns lançamentos, como o Emutop, Solosuite, Solosuite, os produtos com redução de gordura, redução de açúcar. E eu fico muito contente em observar como parceiros como a Polar também têm tomado atitudes sustentáveis. Por exemplo, eu acho que você poderia citar, Léo, como que é a questão da energia que abastece o depósito de vocês. Exatamente, é isso. Foto voltaica, a gente diminui o papel, todas as ações sustentáveis que o mundo tem feito. Internamente, a gente tem... Claro que é um processo gradual, mas a gente tem conseguido implantar lá. É, e você viu a semana passada visitando a fábrica de Três Corações, o Caio mostrando que ao longo de cinco anos nós mudamos, por exemplo, o fornecimento da energia de combustível, para gás, sempre por mais sustentável e... Exatamente. Nem sempre é uma opção mais econômica, mas a gente sabe que ao longo do tempo ela vai dar um resultado e vai contribuir para os nossos filhos, nossos netos. É isso aí. Top. Parabéns aí pelas iniciativas que a KR está tomando de forma geral, tanto social quanto nos produtos, refletindo no mercado aí, como a Polar também. De que maneira a tecnologia impactou a produção e a distribuição de sorvetes? Acho que a gente já falou um pouquinho também, né? Mas às vezes faltou alguma coisa. Eu acho que você abordou bem a parte de sustentabilidade, tem a ver com a tecnologia também, né? Mas hoje você começou falando que você olhava lá atrás e tinha que mandar um fax, né? Sim. Imagina o Waze naquela época, André, ajudava você ou não? Nossa, eu saía com o mapa assim aberto e... Porque às vezes, gente, eu saía de casa, tipo, duas horas da manhã de uma segunda-feira e chegava dez horas da noite em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, com um Del Rey velho, tá? Então, percorria três, quatro estados, mas só... No mapa. Sem celular, sem nada, só com Deus no coração e a mãe rezando uma novena. Mas hoje nós temos acesso a mais recursos e... Não que o nosso desafio deixou de ser grande, mas eu acho que todo mundo tem um acesso mais fácil à informação, né? Com certeza. Top. Como os insights dos consumidores e feedbacks dos clientes moldaram os novos lançamentos de produtos? Olha, os consumidores cada vez mais exigentes, né? Sim. Sempre alguma coisa mais. Ah, mas eu vi esse daqui. Ah, lá na revista Caras o cara estava fazendo isso. Esse daqui está lá. O influencer falou isso, né? Sim. Logicamente, a gente tem coisas positivas e as coisas que os caras acham que a gente pode fazer o impossível, né, Léo? É, isso aí. Mas dentro do que nós achamos que acrescente, a gente sempre tem que ficar de olho nessas novas tendências, porque, por exemplo, nós temos hoje pessoas vendendo milkshake em hamburguerias, um mercado que cresce bastante. Antigamente, a gente não via sorvete em posto de gasolina, hoje tem sorvete até em farmácia, né? Sim, em todo lugar. Pontos de vendas em supermercados. Então, esse acesso à informação fez com que a gente conseguisse expandir os horizontes, tá? E o consumidor, é muito importante a gente escutar a opinião dele e sempre pensar nos próximos passos da empresa, acompanhando as tendências. Muito importante citar para vocês que a Kerri, ela tem um programa nosso que chama Taste Charts, onde nós fazemos uma pesquisa mundial sobre quais são os sabores emergentes, os que estão na moda, quais são os lançamentos mundiais, o que cresceu na última década e tal, porque a gente tem certeza que um produto que, mesmo não sendo, às vezes, muito comum aqui, por que a gente não pode testar, por que que não pode trazer? E também a gente, sem esquecer das regionalidades, né? Porque alguém falava em Pitaia, há 10 anos atrás, nem sabia o que que era. Eu não sabia, particularmente. Então, a gente sempre tem que ficar de olho no que o consumidor pede e explorar esse grande arsenal de tecnologias que a gente tem dentro de casa, para poder levar a melhor solução possível, com o melhor custo-benefício. Como você disse, Léo, nem sempre o preço é o mais convidativo, mas o custo-benefício nós sempre conseguimos entregar. Entregar. A qualidade, né? Qualidade. Qual a maior lição aprendida em 25 anos de mercado de sorvetes? Maior lição. Isso é pesado, hein, André? Olha, nossa, a gente aprende todo dia, né? Cada cliente que a gente vai, por mais simples que seja, a gente aprende, né? Uma coisa que eu aprendi é que a gente nunca tem que... Nós temos que ser humildes, nunca achar que nós somos os melhores, inalcançáveis, que a gente sempre tem que tentar fazer o melhor, sempre, sempre nos desafiar, sempre respeitando a concorrência, tá? E ir aprendendo lições boas com elas, né? E trabalhar muito, gente. Não existe outra forma de ter sucesso, além de trabalhar respeitando os valores que são obrigações nossas, né? Respeito, ética, transparência, que eu acho que se a gente não tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje. Sim, legal, André, muito legal. Como vocês veem o futuro do mercado de sorvetes nos próximos anos? Eu já respondi um pouquinho disso, mas o que que eu acho que inovação, qualidade, vai ser o que vai pegar a gente? Sustentabilidade. Sustentabilidade, então, por exemplo, a gente vê o crescimento de consumidores de produtos veganos, de produtos zero açúcar, zero lactose, aumentando cada vez mais. Acho que você deve se lembrar, Léo, que no começo o sorveteiro fazia um produto zero açúcar e tal, e o que acontecia? Vendia metade do balde e metade ele jogava no lixo. Por quê? Era um sorvete duro, depois de alguns dias ele ficava duro, o sabor dele não se mantinha. Hoje, nós temos soluções que conseguem fazer com que tenha uma alta qualidade, um produto com redução de açúcar, um rótulo limpo, né? E redução de açúcar, redução de gordura. E tendo acesso a esses ingredientes, a gente consegue fazer receitas para todos os tipos de indústria de sorvete, para que eles consigam cada vez mais tentar trilhar esse caminho que a gente acredita que não volte atrás. Eu não acredito que mais que volte atrás aquela questão de briga por preço. Nós temos exemplos de grandes indústrias que perderam muito espaço no mercado porque pensaram em qualidade. Não, não pensaram em qualidade, pensaram em redução de preço, redução de preço com redução de qualidade. O que aconteceu? É feito contrário. Eles perderam espaço no mercado e perderam margem também. E aí passou a não ser convidativo a produção. Então, eu acho que nós temos um desafio aqui. Nós somos muito importantes nesse papel nosso de poder levar aos nossos clientes. Eu acho que a Polar tem 4 mil clientes, né? 6 mil hoje. 6 mil clientes aí. E nós ainda com os diversos parceiros que a gente tem ao longo do Brasil aí, de tentar passar essa mensagem nova e a cada ano contribuir ainda mais para isso. Legal. Nós estamos chegando na reta final do nosso Sorvete Cash. Se você ainda não curtiu, deixe o seu like aí, se inscreve no canal e lembrar você também das redes sociais da Polar. É só você seguir através do QR Code que está aí no cantinho da sua tela. É só mirar o seu celular e começar a ficar por dentro de todas as novidades que a Polar tem para você, amigo sorveteiro. Está muito gostosa essa conversa e já caminhando aqui para a reta final. Quais são os próximos passos para a parceria entre a Polar e a QR em termos de inovação e mercado? A QR confia muito na Polar como um grande parceiro e como quem consegue passar para o mercado tudo de bom que a gente lança, todos os lançamentos, todas as ideias inovadoras e é um desafio para nós a cada ano aumentar o nível de excelência. Por exemplo, agora, no último ano, nós tivemos a felicidade de lançar o Emutop. Então, hoje nós temos soluções que reduzem o nível de gordura, mantendo a qualidade do produto, zero açúcar e tal. Então, o que nós precisamos fazer de agora em diante é trabalhar muito internamente para conseguir fazer com que essas soluções cheguem com preço competitivo. Não adianta só ter bom produto e o produto estar fora de uma realidade do mercado. Esse é um desafio muito grande nosso e nós sabemos que ninguém melhor que vocês, aonde 26 vendedores, né? Exato. 26 vendedores, todos com conhecimento técnico, todos que são reloginho, que visitam clientes no mesmo horário a cada duas semanas, né? Alguns semanalmente, com entregas regulares e se a gente tem multiplicadores assim com toda essa qualidade, eu acho que nós temos condições, sim, de lançar novos produtos, estender a parceria para novas regiões. Porque eu lembro que quando a gente conversou pela primeira vez, a Polar atendia, acho que metade do estado de São Paulo, não atendia a capital. E a gente conseguiu praticamente mais do que dobrar a área de atuação, sempre tendo uma estratégia definida e trabalhando muito para isso. E nós confiamos muito que temos muito ainda a construir juntos, gente. Com certeza. Que legal. Vamos sim, vamos construir bastante coisa boa junto, né? A última pergunta, André, qual o conselho que você deixa importante para os nossos amigos sorveteiros? Qualidade, qualidade e qualidade. Inovação, inovação, inovação e sustentabilidade. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e investir nisso. E quando precisarem de alguma ideia de soluções inovadoras, acredito que nós seremos a melhor opção para vocês, gente. Com certeza, conte com a gente. Perfeito. Muito obrigada, André, pela sua participação. Eu que agradeço muito, muito mesmo. A gente fica muito feliz. O Léo, né? Que está sempre com a gente aqui. Esperamos você no próximo episódio do nosso Sorvecast. Espero que você tenha gostado. Se teve alguém que gostaria de assistir e não pôde por causa do horário, compartilha já. Para ele poder assistir também esse episódio. E até o próximo, viu? Tchau, 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 tchau.